E a pedido do Lázaro Vieira, que é músico, que é conhecido, vamos destacar a performance da paratleta Fernanda Vogt, que é a sua afilhada, ele está muito orgulhoso. No meeting brasileiro de natação, ela conquistou cinco medalhas, sendo quatro de ouro. Nos 400 metros livres, a Fernanda é inclusive a recordista brasileira. E ela faz parte do programa Paradesporto de Blumenau. Parabéns, Fernanda!